No flagrante da reportagem aqui da BR-427, olha só o detalhe aí para duas garotas que foram antropeladas Elas pilotavam aquela moto, a moto está ali ao lado dos policiais presa num veículo caminhão do tipo tanque de combustível Elas teriam sido arrastadas, mostra pra cá a imagem com apoio do blog Jair Sampaio Olha só, mais atrás daqueles caminhões, seriam arrastados daquele setor até aqui Inclusive se observa, meu caro Jair, lá inclusive frenagem dos pneus do veículo tanque Ele freou, saiu arrastando as duas garotas nessa moto bis de placas NNY 2797 aqui da cidade de Caicó Uma das garotas está sendo nesse momento ali atendida pelo corpo de bombeiros, equipe do SAMU A segunda garota se encontra no interior aí do veículo SAMU Elas estão conscientes, apesar de que há informação de fraturas em uma das pernas É inacreditável, é inacreditável inclusive que elas tenham sobrevivido, né? É inacreditável porque elas foram arrastadas literalmente no asfalto na BR-427 Elas foram arrastadas e aí fica inacreditável que elas tenham, que elas tenham, digo, sobrevivido a esse grave acidente Nesse momento, a garota está mobilizada na prancha de socorro aí do equipe do SAMU E também com apoio sempre do corpo de bombeiros aqui de Caicó Que não tem medido esforços também para a situação de acidente Olha só, uma das garotas vai sendo nesse momento transportadas Colocadas no interior do SAMU No veículo SAMU e sendo, portanto, será conduzida Mostra agora a moto, meu caro Jair, olha só Presa na frente do veículo, na frente do caminhão com placas, parece-me que de Pernambuco OFD 8088 Um caminhão tanque de combustível arrastou essa moto com duas garotas E a gente não acredita que elas tenham sobrevivido realmente a esse acidente Registrado aqui na BR-427 No flagrante da nossa reportagem A informação colhida no local do acidente É que o motorista do veículo caminhão com placas de solidade na Paraíba Fugiu do local após o acidente No detalhe, como mostra a imagem Os bombeiros resfriavam o local para evitar risco de incêndio Pois a moto vazava combustível e existia o risco de incêndio no local Uma das jovens é identificada como Francivain Araújo dos Santos, 30 anos E Valéria da Silva Lina, de 25 anos de idade As duas ocupavam a moto na ocasião do acidente TV União, a imagem do Rio Grande do Norte